Hoje, como durante todo o evento nós estávamos muito preocupados com os palestrantes, os temas que seriam tratados, ontem quando eu parei para pensar na minha apresentação, eu falei que tinha que ser alguma coisa bastante resumida e que pudesse perfeitar a atenção de todos que estão presentes. Eu acredito que muitos já devem ter participado de algum trabalho nosso, ouvido alguma palestra, então eu tive um pouco de dúvida no que selecionar, mas quis fazer uma recapitalização de alguns trabalhos que a gente fez desde 2000, quando na verdade a gente estava iniciando com o processo de colheita mecanizada aqui no sul de Minas. Olha só, a importância da colheita, isso já quase que é desnecessário falar, nós temos aí 25 a 35% de toda mão de obra empregada durante o ano no processo produtivo só para a colheita, sempre que chega a custar 40% do custo de produção e tem reflexo direto na qualidade da bebida. Vantagens da colheita, menor custo operacional, a colhedora trabalha mais rápido, 15 horas de serviço, é a média que essas máquinas vêm fazendo, libera a planta mais cedo, libera a planta mais cedo, isso aqui é um tema que a gente vai poder estar discutindo, o professor Rubens falou a questão de poda, nós já temos alguns produtores nos procurando e falando sobre a possibilidade da colhedora, por ser menos agressiva do que a mão, poder estar aumentando a produtividade da lavoura. Nós temos alguns trabalhos que têm mostrado alguma coisa nesse sentido. Uma coisa é certa com relação à colheita mecânica, a dualidade da cultura vem diminuindo entre safra alta e safra baixa para aqueles produtores que estão mecanizando. Nós já fizemos diversos trabalhos mostrando que a mecanização não interfere negativamente na produtividade da lavoura, mas ainda não tínhamos qualquer indício de que a mecanização pudesse estar, inclusive, aumentando a produtividade da lavoura. No entanto, nós temos agora alguns trabalhos que vêm focando nessa teoria, o fato de você fazer uma colheita mais rápida, liberar a planta para ela se revigorar e folhar e liberar uma florada mais rigorosa com possibilidade de manutenção de uma produtividade até melhor. Eu separei aqui para nós o primeiro ponto para nós estarmos estudando e analisando sobre colheita mecanizada, lembrando do desempenho da colheita manual. Em 2000, quando nós fizemos um trabalho com o técnico, o engenheiro agrônomo do Roberto Felicoli, nós chegamos a alguns índices, acompanhamos as turmas que colhem café na região. E esse índice chegou na seguinte forma. Em média, um apanhador chega a derrissar sete medidas por dia. Derrissar, só jogar o café no chão. Olha o que ele vai fazer, a varrição cai para seis, varrição e adonação seis medidas por homem-dia. Isso aqui é muito antigo, eu venho falando isso em cada evento que eu apresento. Por que eu estou trazendo esse fato de novo aqui? Pelo seguinte, quando eu lancei esses números em 2000, que eu acho um desempenho médio baixo para a mão de obra, os produtores respondiam, não, professor, é isso mesmo. Não está errado não, para a média de turma é isso. O que vem me chamando a atenção é que agora quando eu falo esses números, muitos produtores falam, pô, senhor, não faz nem isso. A turma não está tirando nem cinco mais. E a turma que está apanhando café não sabe apanhar café, está estragando a planta. Mas baseado nesse número, nós vamos ver rapidamente alguns custos operacionais. Olha só, eu peguei aqui uma lavoura de 30 a 35 sacas e o homem vai fazer cinco, seis medidas por dia. Seria 240, 280 medidas por hectare a serem colhidas. A diária que eu pus aqui é R$35, mas não existe. Olha só, esse foi o custo do ano passado, 2010. O que eu fiz? Eu peguei a menor diária da região, a menor. Justamente para não dar aquela margem que eu estava colocando a mão de obra onerosa para que a máquina desse resultado. Mais os encargos sociais, R$50 de área bruta. Ou seja, uma medida de café colhido, 60 litros, sairia por R$8,40, R$10. Esse é o custo que correu. Mesmo pensando na menor diária possível. Aí, o que nós fizemos? Vamos fazer essa colheita mecanizada. Olha só, seja máquinas automotriz ou tracionadas. Para isso, precisa ter o custo da máquina. Aí, nós entramos com toda a metodologia de depreciação, a partir do custo inicial, juros, custo fixo, combustível, lubrificante, reparos, custos variáveis, custo total, com mão de obra. Ou seja, essas máquinas, até o ano passado, 2010, o custo de uma colhedora estava em torno de R$108, R$110. Ora, para quem está depreciando essa máquina. E assim, eu venho atualizando esses dados para várias máquinas usadas na colheita a cada ano. Olha só, aqui nós temos a operação de colheita de 2001. Eu fui buscar um arquivo de apresentações minhas, das com café de 2001. Só para a gente ter uma ideia, como é que era o cenário? A produção é a mesma, 30, 35 sacos, o homem fazendo 5, 6 medidas por dia, o mesmo volume de café a ser colhido, precisaria de 40 serviços por hectare, só que a diária em 2001, na lavoura, era R$10, mais os encartes sociais, esse homem custava R$14,30. Ou seja, colher um hectare em 2001, custou R$686 por hectare, colheita manual, que daria R$2,86 a medida colhida. Por que eu estou trazendo esse número tão antigo? Porque está acontecendo um fato interessante a cada ano. Olha só em 2001, mecanicamente, como é que foi o custo. Esse custo, a mesma lavoura, só que a colhedora faz 55, 60 medidas, também foi um número que nós levantamos aqui na região, e os fabricantes de máquina falaram, esse desempenho é muito baixo para a nossa máquina. O problema são, eram as lavouras aqui da região. Mas esses números terão referência hoje para a gente fazer o quê? A base de custo, para dimensionar, porque se a máquina fizer pelo menos isso, já está muito bom, e isso ela faz, mesmo aqui no sul de Minas, quando em 2001 as nossas lavouras não estavam devidamente preparadas para a colheita mecanizada. Hoje o cenário é outro, mudou. O nosso cafeicultor mudou. O nosso parque de cafeicultura do sul de Minas se modernizou e vem modernizando a cada ano. Mesmo assim, com esse desempenho, em torno de 4 horas por hectare para colher a lavoura, a 62 reais, o custo hora de máquina em 2001. A redução de custo em relação à mão era de 37,45%. Por que que eu trouxe esses dados? Porque quando eu trago agora para a realidade, eu estou trazendo para 2010, a redução de custo para a mesma lavoura, o mesmo desempenho, custo operacional da máquina hora a 108, a redução de 57,68%. A cada ano que passa, o valor porcentual de redução do custo mecanizado em relação ao serviço para a salva é aumentando. Quando a gente chegou a 50% de redução, significa que você já quebrou pelo meio o custo. Não existe reduzir a 100%. Eu teria que ter custo zero. Então, quanto mais perto de 100% eu estou chegando, está mais difícil de fazer redução. E nós já estamos falando de valores de 57, 62%. Mesmo para aquele produtor que não dispõe da máquina e que faz o aluguel, há 200 reais de custo hora de aluguel, que é mais do suficiente, 180 para pagar o aluguel da máquina, vamos falar nessa safra, como foi a safra passada, 170, mais o combustível, 5 litros por hora, em média, mais a alimentação de dois operadores. Mesmo assim, nós estamos falando de redução de custo para quem está terceirizando, alugando máquinas de 39% a 47%. Aí, o que eu podia trazer de novidade? Eu quis rever alguns critérios de custo. metodologia para essas definições, que estava precisando de um ajuste em relação à mecanização do café. nós sempre seguimos a metodologia clássica, que se usa para tratores, colhedoras e cereais. como é de praxe, e nós usamos o seguinte, custo total, é o custo fixo, mas variável, sendo os custos fixos, depreciação, juros, amortização e seguro. Nós mexemos basicamente nesses dois critérios, depreciação e juros, que era muito polêmico, muito duvidoso. Sempre as pessoas me ligavam e tinham dúvida nesses dois itens, como realmente quantificar esses dois pontos. Mais custos fixos, combustíveis, lubrificantes, reparos de manutenção, e o anão de obra, serviço do operador, salário de tratorista, ou seja, do operador da máquina. Olha só, esse é o método que a gente sempre usa, depreciação, custo inicial, menos o que a literatura traz como sucata. Isso me incomodava muito, porque essa sucata sempre foi tratada, na literatura, para a depreciação, em cálculo do custo, como uma máquina que vale 10% do valor inicial. E a gente começou a ver que não é isso, uma máquina hoje, de 10 mil horas, ou 10 anos de uso, ela vale mais do que isso. Então, não precisava fazer uma correção. E assim, nós começamos a trabalhar esses dados. Isso é um trabalho que eu fiz junto com um grupo de pós-graduação, uma disciplina do mestrado lá na UFA. E aí, nós trabalhamos também essa questão dos juros. O que seria a metodologia para calcular os juros do custo de uma máquina? O que é os juros? É o custo de oportunidade. Se esse dinheiro não tivesse aplicado em uma colhedora, ou em um trator, ou em qualquer outra máquina, ele estaria no banco vendendo juros. Então, a máquina, além da depreciação, ele vai ter que pagar também o quê? Os juros desse capital. Só que, na hora que você pega a metodologia, os juros é calculado o seguinte. O valor hora de juros é o valor médio da máquina mais a taxa de juros dividido pelo tempo de uso da máquina no ano. Perfeito. Só que, na hora que você pega o valor médio, o valor médio é o valor inicial mais o valor de sucata dividido por 2. pôs a turma para procurar a origem desses dados. Revisão bibliográfica. E não acharam nada lógico. Isso era um cálculo muito antigo. E nós estamos calculando o máquina e depreciando o máquina há muito tempo em cima dessa metodologia. Revimos alguns outros itens, como custo fixo de alojamento, realmente é dessa ordem de 5 a 2%. Seguros, 0,75 a 2%. São custos fáceis de serem determinados. É só ver quanto custo seguro de uma máquina e ratear pelo valor que essa máquina vai trabalhar provavelmente durante um ano. Custo variável em combustível, também a gente usa 0,12 a 0,15 litros por cada CV de potência do motor hora por hora de serviço. Então, também não é difícil de ter essa estimativa. lubrificantes de 8 a 20% do custo de combustível, 8% para tratores, 20% para colhedoras. Também conferimos esses valores. Está bastante razoável. E manutenção, reparos. A literatura fala de 50% a 100% do custo inicial da máquina. E realmente, o que é para uma colhedora? Isso também a gente teve que ir levantando esses dados ano após ano, até que a gente tivesse realmente um valor consistente. Para tratores, a gente tem usado 50% do custo inicial. Então, nós fizemos uma revisão da metodologia, começando pelos custos fixos. Depreciação. O que é depreciação? Você compra a máquina, em quanto tempo você quer que ela se parte? Você vai ratear o custo inicial dessa máquina por tantas horas de trabalho dela. Você pode depreciar em quanto tempo você quiser. Nós já fizemos cálculo uma vez que uma colhedora se paga em 3 anos, ela está paga, totalmente paga. Quando se compara, o Cláudio Autônio falou isso, quando você compara com o custo que você teria de mão de obra. Pagaria mesmo. Vocês estão vendo, estão falando de reduções de custo aqui de 60% em relação ao mão de obra. Quando você usa a mecanização. Olha só. Então, nós tratamos de seguinte forma. É o custo inicial, menos o valor de descarte. Não vamos chamar uma máquina de 10 anos de sucato. Se estiver aí, pode mandar para mim que eu quero. Cláudio também. E aí sim, dividindo pelo tempo, a vida útil da máquina, que é o tempo que você vai definir. Podemos usar 10 mil horas, mil horas por ano. Tudo bem. Podemos usar 6 anos, com mil horas por ano, como você vai pagar pelo financiamento. Isso é um critério que pode ser mexido. Você pode tomar outras decisões. Não é tão rígido. Mas olha só. Quando a gente pegou aqui, valor inicial menos descarte, nós temos uma tabela para ver em termos de máquina. As derrissadoras portáteis, depois da vida útil dela, elas ainda têm um valor de 10%. Abanadora, 20%. Varredora, 20%. Tratores, 35% do valor inicial. Colhedoras, 30%. Isso muda a depreciação. E assim nós começamos a fazer um cálculo mais específico para essas máquinas. Vou ler um aqui. Juros, a mesma coisa. Que negócio estranho é esse? Você pegar o custo inicial, mais a sucata e dividir por 2. Custo de sucata, que poderia ser 10, 15% Não tem sentido. O que o banco usa? Não é tabela saque? Então vamos usar tabela saque. Eu pus aqui amortização de parcelas legais, juros e prestações decrescentes. Taxa de juro. Pus um exemplo. Finame, 7,5%. Parcelas para serem pagadas em 6 anos. Parcelas anuais. E assim fizemos o cálculo. E chegamos nisso daqui. Metodologia clássica. Uma colhedora, um trator. Vamos pegar aqui 75 cavalos. R$ 44,00 por hora. É o custo de apreciação dele. Com a metodologia nova, caiu um pouquinho. Foi para R$ 43,00. Mas olha a colhedora. De R$ 138,00, veio para R$ 121,00. O que é? Aquele valor de descarte da máquina. Então a gente está refazendo a metodologia justamente para usar nas máquinas da taquicultura. Em cima desses dados que a gente vem trazendo, olha só a diferença aqui, a metodologia clássica e a metodologia revisada, que nós estamos chamando. Para poder ajustar um pouquinho mais isso. E aí, olha só, em cima desses dados agora, vamos pegar a mesma lavoura de 30, 31 sacos, o mesmo desempenho braçal, só que eu estou pondo aqui uma diária de R$ 50,00 na lavoura. Que é o que está ocorrendo esse ano. E é valor médio. Agora eu não estou pegando o menor valor de diário. Vamos pegar a coisa mais pé no chão. Valor médio, R$ 50,00 pagos na lavoura. É a média de R$ 10,00 a medida. Mas quando você soma os encargos sociais, essa medida de café de 60 litros vai para R$ 12,00 a R$ 14,00 por medida. Isso é uma realidade. O produtor está pagando essa sala. Aí, em cima desse novo cálculo de metalização, de depreciação, eu vou pôr a máquina R$ 120,00 a hora, a colhedora. Quando eu faço isso, o custo da colhedora é R$ 480,00 por hectare para você passar a máquina e toda a lavoura. Vai ficar um repasse para trás. Vamos fazer o repasse manual. Há quanto repasse? Para dar diário de R$ 50,00 líquida, R$ 16,00 a medida do repasse. Só o repasse de mão vai custar R$ 570,00 a R$ 672,00. somado com o custo máquina por depreciação vai totalizar R$ 1.050,00 a R$ 1.150,00 por hectare. O custo da medida colhida máquina para 2011 está sendo cotado de R$ 4,10 a R$ 4,40,00 por medida de 60 litros. Contra R$ 12,00 a R$ 14,30,00 na mão. Olha a redução onde é que está chegando. Nós já estamos falando de R$ 65,00 a R$ 70,00 por cento de redução de custo. Nós estamos fazendo a coleta mecanizada com R$ 30,00 por cento do capital que você gastaria manualmente. Colocando... Então, eu não pus aqui ainda transporte, EPI de funcionários. EPI de braçal. Eu só pus realmente a diária líquida. Quer dizer, a diária bruta. Mais os encargos, é claro. Mesmo que seja no DEL, R$ 200,00 por hora. Ainda dá esse ano 55, 60%. Então, eu também falo, a cada ano, essa diferença vem aumentando. Então, não tem mais o que discutir em custo. Não tem. Se tem algum produtor que ainda tem dúvida, eu não sei. Nós já estamos, realmente, muitos produtores fazendo esses cálculos e, realmente, com muito sucesso. Aí, então, o que eu poderia abordar mais além do que isso? Coleta seletiva. Eu acho que é o grande top para a gente falar aqui hoje. Como fazer o cereja, ou melhor, colher o cereja deixando o verde para trás. Então, no início do evento, o doutor Plini até comentou que o Brasil ainda está na capiceira da pista com coleta seletiva, com cafés finos, desculpe. Isso o doutor Plini me permitiu. Eu vou ser um pouquinho ousado. Se der o mancho para nós, já estamos decolando já. Já estamos no ano baixo. Porque com a mecanização, e é uma frase que eu venho falando várias vezes, o Brasil, hoje, está fazendo mecanicamente e a custos muito competitivos a colheita que a Colômbia faz a dedos. A gente consegue tirar o cereja e deixar o verde para trás. Nós começamos a falar em duas passadas. Agora, nós já estamos falando em três. Três passadas da colhedora, se necessário. Já tem produtores fazendo isso. Como que a gente vai fazer essa colheita seletiva? Primeiro, a gente imaginava que as regulagens possíveis da máquina, vibração, velocidade, distribuição do vareto, e regulagem do freio, a vibração seria o fator mais importante, não é? É a velocidade. aí é uma questão de que o Luiz Pio falou, é princípio, que princípio não dá para mudar. Como que isso acontece? Olha só. O grão verde, o fruto verde, ele solta do ramo, se avareta para ter nele. E mais de uma vez, às vezes. Aí ele solta. O cereja, o pássaro, se você ligar o ramo da planta, ele cai. Ele solta. E o seco, eu brinco, você ligou o motor de trator, ele cai de sujo. Só tem um seco, que eu chamo de encardido. Esse não cai de jeito nenhum. É aquela floradinha que deu da primeira florada, solta um frutinho pequeno lá do ponteiro, ele é muito leve, depois que ele seca e o pedunco lignifica, cadê o Rubinho? É isso mesmo? Tá certo? Aquilo lá não solta de jeito nenhum. Aí precisa da pancada mesmo, o pessoal vai com a varinha, ela fica com a varinha e tira. Exceção. Tem um seco normalmente que solta muito facilmente. Então, como é que nós vamos fazer para fazer a coleta seletiva? Diminuir a probabilidade da vareta batendo verde. Não é vibração, é velocidade. Aumentar a velocidade da máquina. Foi aí o trabalho do engenheiro Ezequiel de Oliveira, que está aqui nos acompanhando, que vive rodando propriedades aí, mostrando como é que os produtores podem estar fazendo essa colheita? É realmente aumentando a velocidade que foi o grande pulo do gato, a grande descoberta da colheita seletiva. Olha só, o que nós podemos trazer? Aqui está uma máquina com todas as varetas para fazer uma colheita plena e nós podemos preparar ela para a colheita seletiva tirando varetas de baixo. A gente já não recomenda tirar todas, deixar pelo menos dois anéis aqui para dar uma chacoalhada na saia, na mesma lavoura que nós fizemos colheita plena, olha o cereja que nós tiramos. Agora a gente está falando de tirar a vareta da ponta para fazer a colheita de segunda safra, colheita de primeira safra. Então, quer dizer, existe um jogo de varetas aí para a gente poder trabalhar. Aí seria o seguinte, primeira passada, 650 a 950 de vibração, 650 quando você tira varetas, porque o cilindro fica muito leve, o cilindro de varetas, se você não tirar a vibração, você picota a planta inteira, 1300 a 1600 de velocidade. Eu estou falando em colheita seletiva. Colheita plena, você vai passar uma vez só, de 800 a 1000, usando a vibração máxima possível, 950 ou 850, para não desfolhar muito, ou para desfolhar menos possível, porque a máquina já desfolha menos que a colheita manual. Tempo entre a primeira e a segunda passada, isso é muito importante. O que está acontecendo? Tem muita propriedade onde o pessoal está fazendo a primeira passada e 15 dias depois já está colhendo de novo. Não deu tempo do verde amadurecer. Aí não dá certo a colheita seletiva. Às vezes acontece que o prestador de serviço que colheu a primeira passada quer colher logo a segunda e deixar a propriedade para outra propriedade. é onde tem que realmente fazer um bom ajuste com esse prestador de serviço. Senão você não consegue fazer a seletiva assim, tão rápido. Jornada de trabalho, 30 dias úteis, a máquina vai trabalhar em média 15 horas, dois turnos, desempenho operacional 20 a 30 medidas, o que o ator fala? Está colhendo muito pouco. Mas aí nós temos o argumento seguinte, está colhendo pouco, mas está colhendo cereja. E você está colhendo antes que a maioria dos produtores iniciar a colheita, você antecipou a sua colheita. Segunda passada, 905 de velocidade para limpar o máximo de frutos, a mesma velocidade de 1.300 a 1.600. Por que 950? Outra coisa, tem produtor aí querendo insistir com 1.000, 1.050. Não precisa. Para plantas, 50 a mais ou a menos faz muito pouca diferença. Agora, para os rolamentos do oscilador faz muita diferença. Eu não recomendo acima de 950 de vibração para nenhuma máquina. E não é necessário. Por que 1.300 ou 1.600? O ideal é 1.600. Se não der, 1.300. Quando que não daria? Uma planta muito liçosa, uma planta muito enfolhada, uma planta mais alta, uma planta de meio metro entre plantas que abre muito a saia, que eu também não recomendo esse espaçamento. Às vezes, lavoura irrigada, não dá para andar 1.600. Então, baixa para 1.300. Se quiser fazer essa letiva. Segunda passada, então, o desempenho vai de 40 a 50 medidas por hora. 650 medidas por dia, para você dimensionar o seu terreiro. Dá para colher, uma máquina colheria 4.000 sacas, com estimativa de cereja de 40 a 60%. Então, nós temos essa tecnologia hoje. Na mão, o trabalho que foi feito pelo Ednaldo, da Emater, na fazenda Santa Helena, por 10 anos, o máximo de cereja feito em colheita manual chegou a 35%. Nós estamos falando em 40 a 60%. Já tem produtores chegando a 62% de lavoura comercial. Olha só. Aqui foram os dados do trabalho que nós definimos, descobrimos que realmente 1.600 seria a menor velocidade. Nós entramos com vibrações de 650, 750, 850, 900 na primeira passada e 1.600 velocidade. Na segunda passada pusemos 1.000 de vibração. Eu já não recomendo mais. 950 é suficiente. E também, 1.600, 1.000 ou 1.600, 2.180, 2.600 velocidade operacional. Tanto com 1.600 na primeira quanto na segunda, nós chegamos a colher 97% da carga pendente. Nem pôr a planta, só pôr 3, nem repasse teve. Esse trabalho foi no Eduardo Nogueira. Aqui, perto de três pontas, útero. Ou seja, 4 anos aplicando esses tratamentos. Não tivemos problemas com droga. Pode acontecer, mas não houve. nesse tempo todo. Redução de custo naquela época, 62%. Aí nós criamos um índice para ajudar o produtor a regular a máquina. Como que é esse índice? Nós pegamos a vibração e dividimos pela velocidade. 87% de vibração, 1.000 de velocidade e índice 0,85. A máquina para estar regulada, o índice tem que estar de 0,5 a 1. 0,5 a 0,7 colheita seletiva. 0,8 a 1 colheita total. E hoje nós temos muitas respostas, retorno de produtores, que funciona. E o pessoal clica e fala, Então já está publicado mais do que recomendado para ajudar o produtor, o operador da máquina a fazer a regulagem correta da máquina. Porque a gente já tem visto produtores andando a 600 metros por hora com colhedora, querendo colocar 1.050 de vibração, 1.100. Gente, não existe uma colheita que a máquina limpe a planta 100%. A não ser que ela fique todo seco. Mas se ela estiver todo seco, 20% está no chão já. Então, vamos trabalhar dando o limite da máquina. Já que ela não colhe tudo, vamos fazer ela colher o que é possível e que nos interessa a tal cereja e o pessoal ver para trás. Esse tem sido o grande recado que a gente tem trazido para os produtores. Com isso, o que está acontecendo? Em abril, houve um simpósio nos Estados Unidos, Houston, não foi? O Eric está de lado. Tema do simpósio, café do Brasil. E o que está acontecendo no mercado? O Brasil está começando a oferecer um volume de cereja descassada, de cafés finos, que o mundo desconhecia. E o Brasil está tomando mercado da Colômbia, nesse contexto, nesse setor de café. Por quê? Porque nós estamos fazendo colheita seletiva e metalizada. Isso saiu dessa tecnologia. E essa capacidade pode ser muito ampliada à medida que os produtores começarem a adotar a colheita seletiva. Nós vamos fazer colheita seletiva em toda a lavoura? Não. Naquelas que estão aptas para colheita seletiva. E alguns produtores ligavam para nós e falavam assim, professor, eu apliquei o índice, funcionou. A grande maioria falava isso. Houve um outro caso, mas não funcionou. Então vamos ver qual é o problema. Nós começamos a fazer um estudo posterior, fazendo o quê? Medindo a força de espreendimento do fruto. Por que para um deu certo e para outro não deu? Então nós fomos medir com quantos newtons ou gramas de força o fruto se destacava. E aí tivemos resultados muito interessantes. Olha aqui, mundo novo, olha o fruto verde, precisa 1,2 kg para destacar um fruto verde. O cereja destaca com 800 gramas, valor médio. Olha o péssimo momento para fazer colheita seletiva. A força do cereja está muito próximo do verde. Olha o bom momento para fazer seletiva. Vamos pegar o Itatu, que é um café mais duro. E realmente ele chega a 1,4 kg para destacar o verde. 1,2 kg para destacar o cereja. Olha o péssimo momento para colher o Itatu. Olha o bom momento para colher o Itatu. Quando a força do cereja do Itatu cai com valores de desprendimento do mundo novo. E realmente o mundo novo, como a gente sabe, pela prática, é uma das variedades mais fáceis de colher mecanicamente. Tanto é que tem muito produtor no sul de Minas voltando a plantar mundo novo. Segundo a variedade fácil e boa de colher, acaiá, que é uma seleção de mundo novo também. Então isso está nos ensinando a até mesmo selecionar as variedades mais aptas. Nós temos um trabalho com o Gladisto, na Epalig, que está acontecendo aqui na Fazenda Experimental, onde nós estamos avaliando, além de produtividade, arquitetura de planta, resistência a doenças, também a questão da facilidade, viabilidade de colher mecanicamente. Isso passa a ser um parâmetro de seleção agora para a Epalig, para poder lançar as novas variedades. Aí, olha só como é que variou essa força em 2009. Variou muito. Isso era uma lavoura irrigada. Então, para poder facilitar e orientar ainda mais o produtor, nós começamos a desenvolver um equipamento que seria para poder ajudar a gerenciar a colheita. De que forma? Você vai informar a variedade para o equipamento, o espaçamento que você tem na lavoura, a carga pendente, a porcentagem de cereja e a porcentagem de verdes. Destacar três frutos. Um na ponta, frutos verdes. Um na ponta, um no meio e uma saia. Cinco pontos, frutos cerejas. Dois na ponta, um no meio e dois na saia. Cinco plantas representando cinco hectares. É o que uma colhedora vai colher durante um dia. Você pode fazer análise diária, se quiser. O equipamento vai te dar a seguinte resposta. Colheita apta ou não apta. Não está na hora de colher. Nem leve a máquina, não precisa levar o trator, não leve ninguém para lá. Se a colheita estiver rápida, ele vai dizer o que compensa mais, seletiva ou plena. Vai perguntar qual é a colhedora que você vai usar. Porque tem diferença entre elas. E vai te dar a indicação de velocidade e a indicação de vibração para fazer a colheita seletiva. Esse equipamento era para estar comercial nessa safra. Mas por conta daquela grande variabilidade da força de desprendimento de 2009, nós resolvemos fazer mais de um ano de ensaios. E agora, realmente, ajustamos o programa. São muitos fatores que interferem nessa regulagem. Olha só. A regulagem do freio. Era o último item de regulagem colhedora que estava nos faltando conhecimento. Esse trabalho nós fizemos com o engenheiro Ronan, que também está aqui, um orientado nosso, para que a gente pudesse ter um método objetivo de regular o freio. Porque como é que o pessoal regulava o freio da máquina? Vamos lembrar lá. Então, nós fizemos um trabalho com uma K3, com todas as varetas. O pessoal regulava o seguinte, entrar por trás da máquina, para puxar a vareta no sentido que o cilindro vai girar pela planta, puxava, está bom. Puxava do outro lado, estava bom, estava bom também, está tudo bom, está regulado. Era assim, subjetivo, não tinha nada. E o fabricante também não tinha uma metodologia para isso. Conversamos com o pessoal da JAP, nos apoiou no trabalho, também acompanhando muitos trabalhos que a gente vem fazendo, e resolvemos definir uma metodologia para isso. Então, nós fizemos o seguinte, Nós medimos, ao partir do pé da vareta, 50 centímetros. Depois, com uma balancinha de peixeira, um dinamômetro, nós vamos fazer a vareta começar, puxar a vareta 50 centímetros, como está aqui. Eu não sei se o pessoal de lá está conseguindo ver. Olha lá. Puxar a vareta e medir a leitura de peso. A hora que o cilindro começar a girar, você continua puxando devagarzinho e faz a leitura. A leitura é ideal para a regulagem da vareta. Passa a ser 8 quilogramas de força, 8 quilos. É o definitivo? Eu acredito que não. Nós ainda vamos fazer refinamento disso. Mas olha aqui, nós fizemos a frenagem com 6, 8, 10 e 12 quilos. Com 8, 10 quilos, em média, nós conseguimos tirar 86, 86% da carga pendente de uma lavoura numa única passada. O café já estava mais cedo. Isso com vibração de 750. Depois, nós passamos para a vibração de 950. Com 950 também, com a frenagem de 8, 10 quilos, nós conseguimos 90% de eficiência de derrissa. Na frenagem de 6 quilos ou 10 quilos, depois nós perdemos eficiência. Então, pelo menos, a gente passa a ter uma metodologia agora e passa a ter uma referência. Olha aqui. Com 6 quilos, 8 quilos. Onde você consegue derrissar melhor, poderia ser 10 quilos. Mas como há de esfolhamento, nós medimos de esfolha também. Foi um pouquinho maior com 10 quilos, então vamos ficar com 8 quilos, não precisa mais do que isso. Agora a gente tem uma metodologia para regular isso. Eu estive agora no Cerrado, lá em Araxá, e aí mostrei para eles a regulagem. Tinha uma máquina que estava com 15 quilos de freio, de frenagem. E o produtor, pai, a mão lá, ou o operador, não, tá bom. Quer dizer, não se tinha nenhum parâmetro. Passamos a ter um. É o certo? Ainda não sabemos. Vamos experimentar isso em outras máquinas, mas pelo menos temos uma referência. Que a gente tem recomendado e parece que está dando bem certo para os produtores. Com relação à colheita seletiva, ainda. Nós tivemos um trabalho recente, o ano passado, para ver a queda natural dos frutos. Então, quando o produtor colhia de mão, o que ele esperava? Menos de 25% de verde para colher. E tem muito produtor falando em fazer colheita mecânica, querendo esperar que a planta tenha menos de 25% ou no máximo de 30% de verdes. Olha a queda natural desse trabalho quando nós fizemos. Olha aqui, ó. Quando a planta chegou a ter menos de 25% de verdes, 19% já tinha 14,3% no chão no ano passado. Esse trabalho nós fizemos para Mundo Novo e Tatuaí. Três regiões diferentes. Lavras, Alfenas e Altinópolis. Para VTs, climas diferentes. Aqui eu pus só o resumo de um dos ministérios. Nós poderíamos ter entrado colhendo aqui, ó. Dia 8 de maio, nós tínhamos o quê? 39% de cereja e 39% de verdes. Tinha apenas 2% de café no chão. Para que esperar mais? Para deixar café cair no chão, entra colhendo. Com isso, você antecipa a sua colheita. Com isso, você fraciona o volume de café que está aí no seu terreiro. Maximize os seus secadores. Essa é a técnica que a gente vem recomendando para a maioria dos produtores. E aqueles que estão fazendo, estão tendo muito sucesso. Olha só. Essa curva vermelha aqui mostra o seguinte. A queda dia a dia. Olha a chuva. Essa barra verde aqui é chuva. No dia de chuva, como a queda natural aumenta. Hoje a gente tem possibilidade de fazer o quê? de ter uma previsão de chuvas de 10, 15 dias. Então, você pode até planejar com a colheita. Vai ter uma chuva, nós tivemos uma bem forte agora, e derrubou muito café no chão, você pode, de repente, entrar planejando e colhendo antecipadamente a sua lavoura. Aqui é só algumas novidades de colhedora. Esse produtor pegou a bica da case e jogou para frente, em vez de ser lá para trás, dificultando a operacionalidade. Esse trabalho aqui é um estreitamento que nós fizemos com o pessoal lá de Araguari, do Nivaldo. Uma máquina que tem a K3, 1,60m de boca. Nós passamos para 1,30m de boca. Diminuímos em 30cm internamente e 60cm externamente. Essa máquina de 3m externo veio para 2,40m. E está colhando uma lavoura de 1,80m entre plantas. Quer dizer, então nós temos aí a possibilidade de fazer vários rujos dessas colhedoras. Esse projeto nós estamos fazendo, desenvolvimento das máquinas, através da FAPEDEMP e do CNPq, são máquinas de colher uva. Nós estamos tendo um resultado interessante com essas máquinas. No café, chegamos a colher 3 quilômetros por hora. Estamos tendo limitações de quebra de ramos. Mas se conseguimos resolver isso, pode ser um novo princípio para a colheita do café. Isso aqui é uma case que nós colhemos lavoura de segunda safra com ela, tirando as varetas na altura... Tirando as varetas na altura da brotação do ponteiro, que não tem frutos, uma lavoura nova, e conseguimos resultados... Aí é o ensaio que nós estamos fazendo. Conseguimos resultados de uma única passada, 1.600 de novo, mostrando que 1.600 foi mais que 1.300. Tirar 55% dos frutos da carga pendente da primeira passada, e com duas passadas, restou na planta 2,9%. Ou seja, repetimos numa lavoura nova, de segunda safra, o que a gente já fazia em lavoura adulta, usando as mesmas teorias, as mesmas regulagens. E olha só nessa lavoura. Por que a gente escolheu uma lavoura nova? Porque a gente tem condições de acompanhar a produtividade. Segundo, terceiro, quarto ano. Em 2010, nós fomos medir a produtividade da lavoura, onde nós fizemos a coleta seletiva com essa máquina devidamente regulada. Aqui nós temos a produtividade média das parcelas, com 4 repetições, na panha manual, 5,6 litros por planta. Onde nós passamos uma vez só, com 1.000 de vibração, a produtividade chegou a baixar um pouquinho, 5,2 litros por planta. Mas onde nós passamos, com duas passadas, chegou a dar 6,5 litros por planta, aumentando a produtividade. Estatisticamente não deu diferença, mas não foi significativo. Mas já tem um indício que pode realmente a mecanização, devidamente feita com uma máquina que não agride tanto a planta, estar aumentando a produtividade. Esse trabalho nós vamos continuar por mais dois anos. E aí realmente trazer resultados mais conclusivos. Finalmente, eu quero mostrar esse trabalho, que seria a potencialidade da mecanização do sul de Minas. Nós queríamos saber qual era o potencial ou o parque mecanizado suportável aqui na região. Então, olha só, nós pegamos, através dos mapas do IBGE, e também por imagem satélite, e estratificamos o sul de Minas em altitude, de 500 até 1.800 metros, em determinadas regiões. Depois nós separamos por decrividades, 0 a 5, 5 a 10, 10 a 15, 15 a 20, 20 a 25, está aqui, olha, os tons de cores mais avermelhadas, menores decrividades, por centual, os azulados, maiores decrividades. Conseguimos, junto ao INC, imagens da região, da cafeicultura nossa. Fizemos uma classificação, 0 a 5, extremamente apta a serem mecanizadas. De 5 a 10%, muito apta, 10 a 15%, apta, e 15 a 20%, moderadamente apta. Maior que 20%, não recomendada a mecanização. Isso aqui é a área do sul de Minas. A hora que a gente pegou esses dados, que nós tivemos que fazer comparação, fazer teste de campo, e foram dados muito confiáveis, nós começamos a observar o seguinte, no sul de Minas todo, de 0 a 5%, tem 14% das áreas nessa decrividade. De 5 a 10%, 25%. Eu assustei. De 10 a 15%, mais 23%. De 15 a 20%, tinha 14%. Peraí, as melhores terras estão nos maiores percentuais, em termos de decrividade. Como é que ficaria a nossa cafeicultura, então? Arranjamos um mapa de cada pontinho desse, uma lavoura cafeeira. Jogamos em cima do mapa de decrividade. Está aí. E olha o resultado que nós tivemos. Lavouras de 0 a 5%, 10%. Mais 29% de lavouras que estão no patamar de 5 a 10%. Mais 25%, vamos somando aí. De 10 a 15%. Mais 14, 15%, praticamente, de 15 a 20%. Então, como é que fala que o sul de Minas é novo? Vamos desmistificar isso. O ano passado, na Espocafé, veio uma repórter da IPTV e falou Professor, cadê a máquina que colhe no morro? Falei, moça, não tem máquina que colhe no morro. É só a máquina portátil. Não, mas falar que tem uma máquina que colhe no morro. Falei, primeiro, nós não fomos morro. Sul de Minas é altitude. É ondulado. Nós temos um catecosta, altitude. Mas não é essa pirandeira, igual todo mundo está falando. E aí está comprovado esses estudos agora. No total, 81% das nossas lavouras são mecanizáveis. Isso contando até 20%. Para a maioria das colhedoras, os fabricantes recomendam até 15%. Mas quando a gente pega as máquinas mais leves, a exemplo da case da TDI, já se fala em 20%. Eu já colhi até 22%. Então, se nós temos máquinas que vão até 20%, 81% das nossas lavouras são mecanizáveis. O que caberia aqui no parque? Caberia 1.350 máquinas colhedoras se nós quisermos fazer uma passada de colhedora nas nossas lavouras. Eu só não estudei espaçamento de lavoura. A imagem não dá essa definição. Se for uma lavoura adensada, pode ter limitações. Se for para fazer duas passadas, cabem 2.250 colhedoras. Então, senhores, não tem mais nada para falar. Está aí o sul de Minas para a gente continuar produzindo. Está aí a mecanização provada, que ela é viável e econômica, coliseletivo. Agradeço pela atenção. Obrigado. Só lembrando, boa parte desses trabalhos estão nos anais do evento. E outros trabalhos que nós publicamos, eu e o Grades, com o Sobre Mecanização, estão aqui no Informe Agropecuário, com esses custos bem detalhados, como a gente passou muito rapidamente aqui. O Sobre Mecanização,